O projeto de integração do Rio São Francisco já tem parte das obras concluídas. A informação está na coluna Conversa com a Presidenta, publicada em jornais de todo o país desta semana. Os investimentos estão divididos em 14 lotes e dois canais de aproximação. Trabalham nas obras cerca de 4.500 pessoas e até o final do ano serão 6.500 trabalhadores. Os eixos leste e norte das obras estarão concluídos até dezembro de 2014. Já o trecho que vai de reservatório do Ceará até o da Paraíba será finalizado em dezembro de 2015. Quando estiver pronto, o projeto de integração vai levar água para a população urbana de 390 municípios do semiárido nordestino nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte.